E aí Zé do Domingo, para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta com a galera Estamos aqui acompanhando essa primeira gicana aqui na região de Bitiranga Do sítio Barreiros, aqui no campo Zé do Domingo Para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like Olha o Midão, olha aí, Matheus, Midão agora vai Olha o Midão, sobra caralho Olha o Midão, olha o Midão Olha o Midão, olha o Midão Olha o Midão, olha o Midão, olha o Midão Olha o Midão, olha o Midão, olha o Midão, olha o Midão Olha o Midão, 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 olha o Mid